Cruzamento da Amapá com a Aguaporé, bem aqui na região central da cidade de Londrina. Agora há pouco, por volta de 15 para as 8 da manhã, uma moça sofreu um verdadeiro atentado aqui nessa região, que é bastante movimentada, principalmente nessa hora do dia. Os guardas municipais já estão aqui, o suspeito está dentro da viatura, segundo informações ele teria abordado uma moça que estava indo trabalhar, quando ela estava quase chegando no serviço dela, tomou o telefone celular dela e ela, numa reação ali inesperada até, não acreditava que isso estava acontecendo, tentou puxar o celular. Foi nesse momento que ela acabou levando um tapa no rosto, caiu no chão, ele tentou fugir com o telefone dela, mas ele foi segurado aí pelos populares. Agora nesse momento ele está brabo, está muito brabo, aqui dentro da viatura da guarda municipal. Emeline conta os momentos de terror nas mãos do assaltante. Ele estava muito agressivo, ele estava com o rosto dele, a feição dele era muito agressiva. É errado já roubar e ainda machuca, né? Fora o susto. Como você se sentiu naquele momento? Você se sente incapaz de nada, né? Porque você que tem que andar esperto para eles andarem tranquilos. Dentro da viatura, Matheus Martins, de 23 anos, tentou se explicar. O cara foi tentar roubar um cara lá, eu não deixei, ele descobriu onde eu morar, foi na porta da minha casa me cobrar hoje cedo. Ele tentou roubar uma outra moça, eu não deixei. Ah, mas aí você vai pagar o mal com o mal? Não, moça, eu tive uma arma apontada na minha cara logo cedo. Isso aqui é o quê? É uma arma na minha cara logo cedo. E a moça que está indo trabalhar, que levou um tapa na cara? Eu não toquei nela. Não toquei a mão nela. Mas todo mundo está dando a mesma versão. Eu não toquei a mão nela. Você pode colocar ela lá na frente, eu não toquei a mão nela. Acabou de gravar comigo, falou que você deu um tapa na cara dela. Não toquei nela, não toquei nela. Nela não releia a mão. Se tiver câmera de segurança aqui, não vai mostrar nada disso? Não vai mostrar, pode puxar. Você está arrependido? Claro, moça, eu nunca fiz isso na vida. Está arrependido? O que você diria para ela? Perdão. Com certeza perdão, porque eu nunca fiz isso. Diferente do que acontece em outros casos, quando um bandido é contido pela população, Matheus não teve nenhum arranhão. Resistiu um pouquinho ali a prisão ali, disse que ia aguardar a polícia militar, mas a guarda municipal também, como uma força policial na cidade, também cumpriu o seu papel de servir a população com o poder de polícia que é dado. E agora ele vai ser encaminhado para o quarto EP? Exatamente, vai ser encaminhado à central de triagem para as devidas providências.